Nesse vídeo a gente vai fazer o maior vídeo de testes com ácidos do Pipo Playgrounds. Nós vamos fazer alien que atira ácido, tirar o sangue do alien, botar num outro alien que é o Kazut. Tudo envolvendo ácido tá nesse vídeo, desligado até líquidos. Espero que vocês gostem e vamos pro filme. Curtindo um banho. Testado. Peraí, dá pra... Eu tenho... Eu quero fazer uma coisa. Cadê aquele chevetinho? A gente tem o chevetinho? Nós temos o chevetinho. Tinha o chevetinho, pegou, chevetinho, veio pra cá. Nossa, a gente tem que tirar o chevet do ácido. Eu quero desafiar esse chevete. Isso mesmo. Eu quero desafiar ele. Sabe que a gente tem outros humanos aqui? Tem muitos humanos, mas você sabe, né? Poucos importam. E do SCP, né? Mas eu não consigo gostar dessas coisas. Acho meio sem graça. SCP não tem graça. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Tô mais feliz agora. Um humano transparente. Olha que da hora o humano transparente. Vai, humano transparente. Então, humano transparente, tem um jeito de tu entrar. Primeiramente, é fazendo você sentar. Isso. Vamos lá. Cuidado dos vidros. Cuidado dos vidros. Ai, a bundinha. Passou. Passou. Oh, 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 oh. Isso. Isso. Eu tô forçando ele muito. Eu sei que é... Ah. Foi, foi, hein? Será que ele vai chegar até aqui o final? Assim. Eu não vou ligar o turbo, nem nada. Vou deixar o ácido ir. Mano, the long drive. Vamos lá. Devagarinho, devagarinho. Ele vai devagarinho. Ah, tá diminuindo. Holy shit. Tem como arrumar? Ali, ali. Oh, 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 oh. Vem pra cá. Vem pra cá. Nossa, eu preciso de algo que faça ele ir pra frente. Mano, assim. Aqui vai ser. Por que aqui? Porque, assim, eu não tô do lado que quer que isso aqui chegue intacto, entendeu? Tô lá do entretenimento. Oh, mas não era pra... Não era pra acontecer isso com ele também, né? Coitado. Nossa, mas foi muito. Olha isso. Tá indo maluco. Olha ali, olha ali. Nossa. Ah, não. A cascata não. Será a cascata? Isso. Isso, isso. Meu Deus. Não, coisa de que... Não. Não, 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 não. Isso. Oi, gente. Acontece, às vezes, umas coisas em que nem eu se... Calma. Tá vivo isso aqui? Tá, não. Tá, não. Sim, às vezes, acontece umas coisas em que nem eu sei te dizer o que é, na verdade. Mas uma coisa que eu queria fazer hoje é fazer um canhão humano. Mas eu quero testar as coisas novas também. Não é coisa nova, assim. Oh, meu Deus, coisa nova. Mas é umas coisas legais. Vem aqui minha cobaia número um. Vem aqui minha cobaia número dois. Ah, isso aqui é pra consertar coisa. Ah, não machuca, olha. Oh! Kazum, o que que tu fez com ele, cara? Vamos lá. Kazum, sua primeira armadura. Kazum, é pra te ver se tinha armadura. Kazum, calma, calma, calma. Uma Power Glove. Olha o que que faz, Kazum. Viu? Tu vai querer isso aqui? Eu, eu te dou. Tô te oferecendo. Nossa, tem muita coisa disso. Tem um Bleak Dagger. Viu? Eu pisquei. Meu Deus, eu tô piscando e tá acontecendo isso. Kazum. Oh, não, Kazum. Eu pisquei. Ai. Bom, né? A gente vai precisar de um pouquinho mais de Kazum. Fique em pé, fique em pé. Tá, vamos lá. Vamos aqui pras coisas novas. Tá, a gente... Ah, isso aqui a gente já descobriu. Por que faz isso? Não, quase matou o Kazum criança. Nossa, olha isso aqui legal. Isso aqui foi feito por um mago. Que era engraçado. E transformava as coisas em outra... Oh, oh! Meu Deus, Kazum. Uau! Eu transformei nisso. Nossa, o Kazum tinha ficado pistola. Virou uma borboletinha. Ah, não. Bom, virou vida. Isso vai ser útil, né? Qualquer coisa funciona... Ah, gente. Isso não fui eu. É o mago maluco que tá fazendo isso. Cuidado com o mago maluco. É, deixa esse aqui parado. Ele vai transformar a bala em outra coisa? Holy shit. Kazum? Mano, alguém pare esse pau. Esse pau tá maluco. Isso aqui é uma varinha. Hã? Que da hora. Faz chover. Faz chover coisinha. Que da hora. Oh, esse mod é muito bom. Tá... Não, isso é uma agulha. Vem, Kazum. Vem, vem, vem. Vem. Que da hora. Vem cá. Vem, 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 vem. Vem. Isso. Tá bem? Tá bem? Vamos fazer chover. Batou o Kazum. Nossa. Muito da hora isso aqui. Ok. Se eu... Não. Ele bateu na varinha mágica. Ah, e o Kazum... Vou só na bandeira do Kazum. Pera. Ih. Ih. Se eu machucar ele de novo, eu vou costurar? Uh. Eu vou tentar atravessar o corpo dele. Pera aí. Não. Era pra acontecer isso. Mas tudo bem. Kazum, relaxa que a gente te costura de volta. Bom. Eu vou tentar costurar o Kazum. Pera aí. Ah, bem. Assim. Vai embora, tá? Nossa, passou no ácido. Ok. Pera aí. Agora eu quero fazer um teste. Se atravessar duas. Oh. 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 Holy shit. Oh. Hum. Tá. Deixa quieto. Ok. Agulha legal. Eu gostei. Ok. Vamos pro soco. Isso aqui eu não tenho que... Dá pra equipar? Vamos ver. Aperta tudo. Dá pra equipar. Olá, Kazum. Eu me chamo Kazum. Kazum. Eu vou te bater porque eu sou o Kazum. Kazum. Go. Uh. Que da hora. Ele com as patinhas. Tá. Aí ele joga longe. Uh. Hum. Tá bem esse Kazum? Mas tem outras luvas. Pera aí. Explose knife. Não. Bom, a gente já descobriu o que a faca de explosão faz, né? Olha o bracinho do Kazum aqui. O bracinho do Kazum. Tá. Esse que a gente já sabe o que faz. O que ele faz. Tum. É até um barulho gostoso, ó. Sumiu. Não. Não. O que que tá acontecendo aqui? Calma. Calma, gente. Ah, eu acho que esquentei o chão. Bom. Até que aqui é o lugar onde a gente recicla os Kazum. Vamos levar mais um Kazum ali. Aí. Tá reciclando. Vamos voltar lá pra cima? Nossa, velho. Matei quase todo mundo. Beleza. Então é no bar do Zé pra testar mais coisa. É essa a música que a gente quer. Tá. A gente já testou. Agora, vamos para as mãozinhas. Ah, interessante. E aí, Kazum, você vai revidar? Vai revidar. Ah, um puxa e outro empurra. Entendi, entendi. Entendi. Interessante. Isso vai ser um tapa na cara dele. Oh. Oh. Nossa. Não, não, não. Sem fogo aqui. Shit. Sem fogo. O bar do Zé. Respeitem o bar do Zé. Tem que vir aqui. Perder tempo fazendo o quê? Apagando o bar do Zé. Então os caras não aguentam. A gente tem um crossbow de fantasma. Achei que ia atravessar vocês. Nada demais. A gente tem um... What? Eu usei isso e abri um vídeo no YouTube. Nunca mais clico num tijolo verde na minha vida. Agora a gente tem os básicos. Oh. Deixa eu quebrar aqui as coisas. Só pra ver. Pera aí. Pera aí. Deixa eu derrubar. Eu vou derrubar todo o bar do Zé. Sem respeito. Fiquei muito sem respeito. Tá. Deixa eu pegar. Esse aqui eu acho que parece mais rápida. Oh. Que da hora. Isso que é mod de qualidade. Ai. Desculpa, Kazum. Ah. Sobrou um bracinho pra ti, Kazum. Ele tá feliz? Olha, ele tá feliz, gente. Oh. Ele perdeu o braço, Kazum. Kazum, o que eu... Ai. Kazum, o que eu tô pegando a mão? Kazum pegou alguma coisa na mão ali que eu não quero ser. Kazum tá pronto? É, tava pronto. Mas uma coisa que eu quero ver é essa arma aqui. Dá licença. Ah, ele vai escolher alguém. Olha que da hora. Nossa, mal. Foi lá no outro, Kazum. Você vai adicionar uma nova bomba? Essa daqui, ó. Oi, gente. Tudo bom? Eu sou o cientista da vez. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de People Playground. Onde o YouTube desmonetiza o vídeo. Por isso, dá aquele like. Eu sou um pastor de ovelha. A gente tá aqui num mapa. Como posso dizer? Esse mapa aqui, ele foi feito pra... Sabe? Vocês sabem? Verde, líquido... Sabe como é que é as coisas, né? Então, vamos brigar nesse pequenito mapa. Eu queria tentar fazer um barco e tentar sobreviver. Eu, Kazum, Codenote e Max Polaro. Será que a gente vai conseguir fazer isso? Tudo depende de mim, basicamente. Porque eu sou o cara que sabe fazer as coisas. Sabe que isso flutua? Vamos ver. Tá flutuando bem mal. Temos um queijo. Deixa eu parar isso aqui. Você tá vendo já as ideias de diri que eu tô tendo. O que que agora eu posso fazer pra esse queijo girar? Eu queria fazer esse queijo girar. Tá, tá girando numa velocidade aceitável. Nossa. Tá, tá indo. Tá indo. As coisas giram. As coisas batem. As coisas fazem as coisas voar. Isso. Gira, 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 gira. Kazum. Uh! Nossa! Kazum counterou isso daí. Com a cabeça, talvez ele countera. Ah, nem tá tão rápido assim. Vamos ser sinceros. Um machado não foi uma boa escolha. Ela girou de uma velocidade aceitável. Agora vamos pegar umas facas. Tá, isso aqui tá na velocidade máxima, será? Eu queria saber. Olha isso. Incrível. Oh! Nossa! Pegou. Pegou. Vamos fazer assim. Bota esse aqui um pouco pra cima. Esse aqui um pouco pra baixo. Nossa! Eu vou encostar aí só pra ver o que acontece. Nossa! Aconteceu alguma coisa, né? Três. Dois. Um. Nossa! Ele passou! Eu achei que ia passar. Tu consegue? Isso é um não. A única escapatória do ácido é esses motores. Será que o robô irá sobre o inverno? Que? É... Não. Mas será que um humano com alta capacidade consegue? Queimei a máquina! É! Vai, vai! Uh! Olha isso! Vai cortar o meio! Nossa! No final das contas, só sobrou duas pessoas. VT Gamer e Kazum. Minha arma não quer ficar... Minha pessoa não quer ficar reta, Kazum. Seguinte, Kazum. Tem duas escolhas. Ou você come o maldito pudim e ele nunca mais ficará vivo. Ou você se joga nesse ácido. Eu vou fazer uma pontezinha, né? Vamos fazer uma pontezinha, porque poxa... Antes, Kazum. Ei, você! Me ajuda! Deita! Deita! Deita, Kazum! Morra, senhor espião! Isso! Vá nadar com os peixes! Ih, virou peixinho! Kazum! Você vai ter que ir junto com ele, tá? Nada pessoal! Retenimento! Tem que ir junto! Tô te chutando, ó! Vai! Ô, 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 ô! Nossa, vai ficar ele tá no segundo cara? É isso? Ó, não! Kazum! Eu voltei, B2 Gamer! Será que conseguiu ressuscitar ele? Kazum vai ser possível te fazer suger. Uou, uou! Tá crescendo a sua parte dele! Kazum está vivo! Eu voltei, B2 Gamer! Ai, 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 ai! Cala a boca, Kazum! Agora tu vai participar de coisas catastróficas, Kazum! Você tá ferrado! Ferrado! Quer dizer, você pode drenar todo o sangue dele. E aparentemente, isso daqui, eu posso fazer assim, ó. Será? Hã? 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 Que nojo! Pera, eu posso fazer um Kazum explosivo? Que isso? Pera, eu vou fazer um Kazum explosivo. Vamos misturar toda essa gororoba. Agora a gente tirou todo o sangue do Kazum. A gente faz ao contrário. A gente faz aqui, assim. Agora a gente faz ao contrário. Ai, acabou. Tá, eu vou fazer um Kazum explosivo. Ih, eu botei coisa verde nele. Olha o que acontece quando tu bota coisa verde nas pessoas. Elas morrem. Beleza, então, Kazum. Não, tranquilo, tranquilo. Estragou o vídeo, Kazum. Voltando onde a gente tava. A gente tava na parte onde tu tava deitado, tá, Kazum? Tá, eu quero a gororoba explosiva. Gororoba explosiva. Jogou todo o sangue fora. Tá puxando o Kazum e jogando fora. Isso, isso. Acabou o sangue. Acabou o sangue do Kazum. Isso aí. Nossa, eu vou fazer um Kazum explosivo. Enche. Enche o Kazum. 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 Será que Kazum está explosivo? É muito bom, velho, esse mod, mano. Nossa, agora vai ser incrível. Porque eu tive uma ideia muito boa. Vamos pegar o quê? Vamos fazer como? É essa arma aqui. Vou precisar. Pega. É ser vivo. Atira esse ser vivo. Ser vivo está morto. Uhuhuhuhu. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Ok. Aí agora... Sangue de ET. Coisas para explodir. Um homem. Preciso desmaí-lo. Preciso desmaí-lo. Gira, 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 e... Não sei o quê. Achei que tu tem direitos. Fica aí. Então, a gente precisa trocar o teu sangue, tá? Coisa boba. Cirurgia simples. Se eu encher um alien com esse sangue também... Aí eu vou reviver esse alien agora. Um novo tipo de animal. Que está no laboratório do Beat Gamer. Elas são de ácido, hein? Au, au, au! Pio, pio, pio! Uh, não. Por que não estão atacando? Deixa eu ver. Doutor Beat Gamer, desça. Oh, eu vou descer para o meu laboratório. Ai. Ai, não! E assim... As... Moscas ácidas fugiram do laboratório. Beat Gamer é responsável. E assim... Começaram... Atacar? Se não atacam... Não, faz... Pio! Oi, gente. Seja bem-vindo a mais um vídeo de... Playground. Era para vocês atacar... Essas malditas. Aqui temos um humaninho. Ela vai atacar você? Pio, pio! Pio, pio! Não, por que não está atacando, será? Ué, esse bicho aqui atacaria? Ah! Ah! Briga de coisa! Está tendo briga de insetos! Oh, meu Deus! Nós temos uma nova brincadeira! Hehehehe! Isso mesmo. Nós iremos ter aqui duas paredes. Pois aqui acontecerá... A batalha mais épica do ano. Um inseto. Oh, meu Deus! Ele está atacando muito rápido! Caminhe! E na sua arma principal. Hahaha! Será? Isso mesmo que você está pensando. A arma do Doom! Porque é a única coisa que dá para fazer. Vai! 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 Será que o Homem Forte irá derrotar o inseto? Atira o... Atira o... Eu acho que não, porque o inseto voou! E assim, o Homem Forte morreu. Adeus, Homem Forte. Foi bom conhecer você. Olha o tamanho da costela do Homem Forte. Vamos limpar o salão. Mentira, eu vou deixar isso aqui aqui. Só que eu vou deixar sem colisão nenhuma. E vai ficar aí como cenário. E... Inseto 1. Agora, Inseto versus... Versus John Wick. John Wick armado com sua... Bingola. Oh, meu Deus! Já começou! Morra, Inseto! Será que vai? Ih! Acho que quebrou a arma. Morra, Inseto! Sim! Eu, John Wick, ganhei. Quebrei até a lanterna. Ela está vindo morrer em cima de mim. Nossa, matou. John Wick ganhou. O John Wick ganhou. John Wick vai ser abençoado. Pelo... Gostei da música. Eu estou morto. Não, eu estou vivo. Me leve. Ah, eu acho que agora eu morri. Não, me leve. Eu preciso ficar vivo. Preciso da poção da vida. Eu estou vivo aqui. Correta. Uh, fiquei com medo. Nossa, estou muito vivo. Ai, meu pé! De novo. Vacinas, vacinas. Vem até mim. Isso, na bundinha. Ui! Estou de boa. Bastosinho não faz mal. Espera, 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 espera. Mas, caso um chegou. Para falar, Beat Gamer. Não faça isso. E leve a poção de cura com você. Obrigado, Kazum. Kazum, você está bem. Tomou ácido. Espera, será que esse ácido é para... Para ti? Uou! Kazum, você não está pronto. Não, eu não! Kazum. John Wick. Matem na... Nível 2. Bichinho de ácido versus... Ele mesmo. Ele mesmo. Cadê? Cadê? Cadê ele mesmo? Cadê ele mesmo? Não estou achando. Ele mesmo. Alô! Versus bichinho de ácido. Quem ganha essa briga? Da hora, viu? Eita! Vai mais perto para te atacar também. Eu acho que ela não... Eles não se... Ela não ataca ele. Oh, meu Deus! É, eu acho que... É o que eu falei mesmo. Uh, atacou! Demoraram demais. Morra, morra, morra. Deu, deu. Chega. Chega. Ninguém precisa de insetos e coisas nojentas aqui. Dá licença. Poxa, mas eu achei tão da hora essas mosquinhas. Eu vou fazer um túnel. Nossa, eu vou fazer um túnel. E nesse túnel vai ter um monte dessas. E o desafio vai ser passar de carro. Pera, não preciso criar um túnel. Oh, yeah! Nós já temos um túnel. Oh, enxame! Vamos lá. Eu vou pegar um carro. Vai ser qualquer carro. Vai ser o carro do John Wick. Por que o carro do John Wick não tem... Chateei. Os modos às vezes desatualizam. E aí dá nisso. Em cima teremos... Kazum. Doutor Beat Gamer. Montei isso. Um dino, talvez? Não! Eu fiquei com medo. Ele fez... É esse som do dino. Mas o Beat Gamer estará preparado? Ele tá nem aí pros outros. Que é como é que tem que ser. Beat Gamer é um cientista. Ele sabe do que das coisas que estão por vir. Agora, todos vocês vão ter que ficar numa prancha. Olha isso! Vai ser uma prancha que vai estar presa ao carro. Todos vocês vão estar nessa prancha. Vamos lá. Isso aqui é pra garantir que os bundão aqui não vão escapar. Quem vocês acham que vai sobreviver? Eu acho. Deus! Eu tô queimando pneu! Não é pra fazer isso! Parem! Não, fodeu. Esse carro aqui trollou. Primeiramente, eu quero parar o carro. Segundamente, eu quero... Não, 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 não! Como é que se eu pegar fogo tudo? É sempre assim. Esse jogo, velho. Tudo pega fogo. Tá. Todo mundo bem. Só por garantir, eu vou pegar aqui umas seringas. De vida. A gente faz assim. Preza. Aí a gente faz assim, ó. Todo mundo bem, né? Todo mundo feliz agora. Quebrei o carro. Eu quebrei o carro. Eu quebrei o carro. Poxa, eu não queria usar um carro mesmo. Eu tava afim de usar uma moto. Sacanagem, viu? Uou, 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 uou. Saiu dando grau. Isso não sei se é um bom sinal, né? Oh, shit. Vai, vai. Uou, 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 uou. Vai do... Isso, isso ali. Tá passando. Nossa. Começou os tiros. Ah, nossa. Ih, ferrou. Agora eu tô tentando seguir. Meu Deus! Eu sei a resistência. Tá capturando todos os... Todos os borboletas, mosca ácida. Uou! Errou. O carro... Ah, não. Os pneus tão com ácido. Ah, tá tranquilo. Meu Deus do céu. A distância que o Godenot voou foi incrível. É, eu acho que nem... Mano, o Kazum. Os Incinto. Que incrível. Eu gostei. Eu vou tentar fazer agora um mata-mosca gigante. Ou mata-mosca de mosca. Ah, de mosca de... Que mata pessoas. Esse mata-mosca já matou aproximadamente zero moscas. E é hoje que ele vai mostrar como eu vou prender agora tudo isso no carro. Eu sou muito burro. Um milhão de anos depois. Não sabia que isso iria acontecer. Mano, tem que estar maluco. Eu queria saber que esse cabo aqui é flexível 2000, mano. Poxa. Esse cara faz um cabo flexível e diz que é rígido. E aí vende como flexível. Pera. Bate as moscas. Nossa. Ele não vai. Ele não vai conseguir. Devagarinho vai. Devagarinho vai. Deus, está empinando muito. Mais potência. Mais potência, por favor. Oh, shit. Oh, shit. Está pingando as... Eu vou ter que fazer uma coisa que eu não queria fazer. Uou, olha isso. Uou, pera aí. Isso mesmo que você está pensando. Botar foguete em jogo. Descobri... Uou, uou, uou. Tem ainda continuando. Tem ainda continuando. Ai, ai, ai. Assim. Matou tudo. Pode falar o que quiser. Olha o que fez com essa mosquinha. O que é isso? Ah, isso aí é minha... A minha cabeça está voando. Olha o que fez. Sobrou alguma mosquinha? Sobrou uma mosca. Se ela não explodir daqui a pouco, né? Olha lá. Está morta. Não, não está morta ainda. Ela é feita de escolhas, né? Morreu. Uma mosca viva. Tem uma aqui. O que é isso? Oh, meu Deus. É o carro. Não é uma mosca. É o carro escorpião. Por que está ficando assim? O que é isso? Mano, é um treco... Isso aqui está extremamente quente. Aquilo estava extremamente quente. De tanto que ficou batendo por aí. Nossa, vai explodir meu pezeiro. Nossa, um gás super corrosivo. Eu sou o vilão do Batman. Tem cara lá que bota um monte de gás por lá e pra cá. O PC está lagando. Eu não sabia que ia lagar tanto. Deleta. Será que é impossível sobreviver a esse gás? Será? Vai ficar pra sempre aqui no gás? Então, tá bom. A gente tem que fazer uns testes. Vou botar uma iluminação aqui. Kazum, você vai ser o cara que vai cair nesse gás. Isso, Kazum. Inale o gás. Ah, gásinho bom. Não é pra chutar o gás, Kazum. Você está maluco? Kazum. Não morra, Kazum. Sobreviva. Ele está com queimadura de gás. Não, Kazum. Eu não estou rindo. Não, Kazum. Eu estou tendo a estar aqui. Eu não sei o nome. É com muita tristeza que eu anuncio pra vocês que Kazum virou um zumbi. Kazum virou um zumbi. Pera. Poxa, ele está com... Não, 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 não. Beleza. Ele quer levar na bundinha. Oh, o grande Kazum zumbi chegou. Ih, Kazum. Você virou um dos meus Kazum. Ih, derrubou o Kazum. Kazum se machucou tão fácil. Tadinho. Você está bem, mano. Você está bem, mano. Você está bem mesmo. Então você vai para o veneno. Isso mesmo. O moço bombado apontou para Kazum e falou. Você vai. Toca aí. Pei, pei. Vamos lá, Kazum. Será que ele vai conseguir mergulhar nesse gás? Não vai para lá, tá? Mentira. Você é legal. Mas o zumbi não vai morrer. A torcida para o Kazum é esse cara aqui. Ele está torcendo para o Kazum descer aqui e sobreviver. Aqui, ó. Te levantei com a seringa da vida. E vou te atirar com a pistola da vida. Ele está perdendo vida. Ai, Kazum. Como posso dizer? As coisas acontecem, né? Já vamos ver o que vai acontecer. É, Kazum. Adeus. Eu preciso de um novo Kazum. Um novo Kazum. Uma nova pessoa. Isso mesmo. Nós vamos fazer agora o elevador. Já sei como fazer o elevador. Na verdade, eu não sei. Vamos fingir que eu sei, tá? Só para parecer que eu sou inteligente. Ali, ó. Perfeito. Vamos, Kazum. Você está... Ui. Você está pronta, viu? O carro está indo devagar. Ele vai te puxar na hora certa. Ou não. Então. O quebrador não deu muito certo. Vamos ver se vai resistir o gás. Isso mesmo. Cheire a flatulência. Cheire a flatulência. Seja um irmãozão. É. É, aparentemente não vai dar muito dano. Ou vai. É porque não está bem na cara, né? Cheire. É, agora está dando dano. Está queimando, na verdade. Algo estranho está acontecendo na cabeça dela. Eu vim te buscar. Querida. Nossa. Vamos lá. Vamos tentar salvar. Vamos tentar salvar. Ou não. Vamos tentar salvar. Isso será decidido com uma roleta russa. Uh. É. Decidiram. Como posso dizer? Não salvar, né? E eu vou ter que respeitar a decisão dos deuses. Se os deuses não querem, quem sou eu para julgar? Oh, 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 oh. Meu Deus. Meu Deus. A minigun está maluca. Oh, shit. Done guy. Foi derrotado. Você sabe o que isso quer dizer? Eu preciso parar aquela minigun. Tenho que copiar a ideia que eu tive. Porque eu vou fazer um já... Nossa, eu vou fazer alguma coisa com a minigun. Hum, estou nem aí. Minigun da hora. Quem gosta de minigun, comenta. Minigun, eu vou fazer um jetpack de minigun. Como vamos parar isso? Não irá ter parada. Chocolate Kazum. Vista. Para você ficar pronto para a sua incrível aventura. Eu nem sei vestir isso aqui em ti, velho. Ah, voltou a funcionar. Ah, moleque. Vamos embora. Mano, que incrível. Estou saindo muito rápido. Ele vai bater nessa quina aqui, será? Kazum, você tem que sobreviver. É um pequeno passo para os macacos. Não. Faz um grande para a humanidade. Não. Não. Ai. Não, ele está caindo. Para de funcionar. Kazum está vivo. Ele não está mais vivo. É. É Kazum. Você resistiu, Kazum. Estou feliz por ele. Triste. Mas feliz. É, deu entretenimentozinho. Achei que esse dia nunca chegaria. A batalha do século. Apenas um tiro por vez. Ou melhor, eu vou deixar os dois atirando infinitamente com uma arma mais simples. Essa aqui. Pode ser essa aqui. É mais simples, né? Vamos ver quem vai acertar primeiro. Vai ser uma batalha até a morte. O primeiro que morrer vai parar de atirar. Isso aqui é um detector de vida. Esse detector de vida vai ser responsável por fazer a pessoa atirar sem parar. Isso mesmo. Isso porque ela já está apontando em mim. Ah, estou nem aí. Vou começar a desvantagem. Vou. Três. Dois. Um foi. Minha arma já tinha começado apontando para baixo. Acertei ela. Bora. E aí, cara, assim. Pretty gamer. Eu irei vingá-la. Aí tu pegou uma espada do Mine. Aí tu começou a girar muito. Eu estou contando o que o Mike fez. Ih. Mesma coisa que eu fiz para mim. Três. Dois. Um. Foi. Poxa, por que eu não estou atirando? Por que eu desativei? Pera aí. Eu vou ter que dar uma roubatinha aqui. Não, valeu. Aí. Morra. Fica roubando. Uh. Uh. O que eu fiz? Eu não sei. Mas eu gostei. Morra. Eu acho que eu ganhei. Ô, ô, ô. Tropecei, tropecei, tropecei. Entra. Não. Uh. Diga. Para. Uh. Uh. E assim o Bit Gamer morreu. Mas. Precisava. A história ter um final. Então. Algo deu errado. Um super míssil foi lançado aleatoriamente. Eu errei. Adeus, barco. Caraca. Destruiu legal. Ô, o meu não afunda. O meu não afunda. Ai, caramba. Vou dar mais um. Ô, caramba. Ô, ô. O meu já tomou um. Tomou um de brinde. E, ó. Não destrói. Até a arma quebrou. Nem funciona mais. Ó. Não funciona. O meu barco é destrutivo. Tudo que é meu é destrutivo, velho. E no final. Eu ganhei a guerra ou não? Comentem aí. Eu acho que eu ganhei. Eu mereço ganhar. Eu não vou fazer nada demais, tá? Não sei o que vocês estão comentando aí que eu tô fazendo coisa pra fazer coisa. Não tô, não. Kazum. Sinto de me informar. Mas vai explodir tudo aqui. E depois de explodir tudo, tu vai andar por aí, tá? Vai, Kazum. Nossa. Kazum, tu consegue isso aí. Corra do peido. Nossa, ele ficou correndo mesmo. Não, Kazum, não. Porque tá pegando fogo, cara. Ai, vai dar um mergulho lá, vai. Será que o Kazum vai chegar com vida? Ele tá vivo? Só tá queimadinho. Nossa, ele vai ser cortado ao meio pela água. Adeus, Kazum. Nossa, quebrou todos os ossinhos, mano. Deu pra ouvir. Olha, ele caiu em cima disso aqui. Se ele caiu em cima disso, ele é muito azarado. Kazum, você tá pronto? Tem um zumbi aí, Kazum. Tem, tem, tem. Tem, 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 tem. Ufa. O zumbi tá vindo. Ele tá vindo. O que é isso? Atira. Pegue uma hora mais forte. Doze, Kazum. Ih, o Kazum não segurou a doze direito, mano. Kazum, eu não queria dizer nada. Mas... Tá com coluna torta. Ah, não. Kazum, tu quebrou a coluna. Não. 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 Então vai ter que ser um herói. Que não é o Kazum, porque ele quebrou a coluna, mano. Sabe que tá vindo muito zumbi, né? É, BTG, mas tá a sua vez. De brilhar. Morre. Isso aqui é um robô, nem um zumbi. Porra. Mata os robô. O robô morreu. E aí, zumbi, você vai vir? Não consegue vir, né? Você não consegue vir. Slow motion. Uh. Vai, BTG, mano. Brilha. Toma. Ah, eu acho quebrou o braço. Adeus. Mano do céu. Eu vou, eu vou me infectar. Eu quero minha skin com coisa de zumbi. Sem baba de zumbi. Ah. Super ataque do nariz flutuante. Voador. Eu perdi o meu braço. Ah. Nossa. É. Como é que eu abro essa, essa porta? Peraí. Ah, entendi. Tá, mas aí tu vai ficar aqui? Ah, tá abrindo. Olha. As portas funcionam. Então, gente, eu queria, assim, fazer um testezinho básico. Um testezinho básico. Tá, ele cai. Não vai pra frente, Kazun. Você tá maluco? Você tá maluco? Depois vão dizer que eu tô te matando antes da hora. Uh, acharam que ia acertar, né? Ah, mas eu sabia que não ia acertar. Eu quero fazer uma máquina. Que faça o nosso querido Kazunzinho. Dar uma mergulhadinha, sabe? Entender como é que é a vida subterrânea. Não foi por querer. Isso realmente não foi por querer. Eu não vi que o tempo não tava parado. Então, eu tenho que fazer uma corda. Como eu vou fazer uma corda? Eu não tinha pensado nisso. Como é uma corda? Ah, já sei como fazer uma corda. A gente vai fazer o seguinte. Ó, ideia, ó, ideia. Ideia de Jerico. Quem gosta de ideia de Jerico, levanta a mão. Não, quero ver muitas mãozinhas nos comentários levantadas. Que não seja só eu levantando a mão aqui sem motivo nenhum. Então, você vai precisar de uma varinha mágica. Não aconteceu nada. Ok. Agora a gente precisa de um quê? De um quê? De um quê? De uma cobaia. Isso. Não é o Kazun. É uma cobaia. Repita comigo. Kazun. É isso aqui vai ficar girando. É o que vai fazer com a cordinha. Entenderam? Enquanto isso aqui gira bonitinho, a gente abre aqui. Entenderam? E vamos ver se um mergulhinho vai deixar o Kazun vivo ou não. Kazun, como é que foi o banho? O tenizinho ficou. Os dois tenizinhos ficaram. Peraí, peraí. Deixa eu ver. Ah, eu não baixei os mods da vacina. É que tem um mod que tem tanta vacina que eu me confundo. Então, gente, dá um... Meu Deus, tem que ter muito mod já. Ele tá tomando. Ele tá tomando. Lube, glube, glube. Garçom, me traga mais belo sangue. Oh, é pra já. Ai, caramba. Eu nem saio a mão dele. O que é? É pra já, senhor Beat Gamer. Vai lá pegar o sangue. Eu vou lá pegar o sangue. Primeiramente, eu vou vir aqui e vou chamar uma galinha. Ei, Steven, você é uma vaquinha de sangue. Bem, eu fingi que esse aqui tá vivo, tá? Morra, Steven. Ué, não funciona? Você é uma vaquinha de sangue. Eu só quero sangue. Gente, não tá sendo sangue por quê? Esse aqui, esse aqui sai sangue. Isso é muito sangue. Eu só quero sangue, gente. Vai estar girando muito, hein? Tá. Saiu sangue suficiente. Nossa, quanto sangue apareceu aqui? Vamos botar no Kazum na boquinha para ele tupar. Nham, 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 nham. É, eu acho que ele vai ficar morto mesmo. Então tá bom, né? Ele quer ficar morto? Vamos deixar ele morto. Tchau, Kazum. Bom mergulho, viu? A gente fala contigo amanhã. Ele se recusou a cair. Cai. Vai dar uma marinadinha. Sabe quando tu bota uma coisa no limão para ficar um gostinho de limão? Então, a gente quer um Kazum meio azedo. Ó, meu Deus. De fato, você não consegue atravessar isso. Ah, agora consegue. Vai embora. Vai embora. Eu vou fazer aqui dentro do meu consultório. Então, olha que legal. Eu tenho um consultório agora. Tava um belo dia. Kazum e seu amigo Jason. Obviamente, lá tinha pudim. E mais um Steve, certo? Hum. Tava um belo dia naquela noite. Onde o Steve estava comendo. E tava todo mundo feliz. Até que chegou um demônio. Por que não um demônio? Que nunca brincou com esse demônio. Começou a andar em direção ao Kazum. Kazum falou. Oh, meu Deus. Kazum? Você não vai revidar? Cabeçando. Oi. Oi, oi, oi. Porque a mão dele brilhou. Kazum. E assim, Jason ficou muito brabo. E disse. Oh, meu Deus. Você bateu no Kazum? Pera, o Kazum tá com uma farpa. Meu Deus, o Kazum tá com uma farpa. Solta, Kazum. É. Agora o Jason tá com uma farpa. Mano, eu sei que o Kazum e o Jason se gostam, mas... Ali, ó. Deu. Jason não está mais com uma farpa. Agora o Kazum está com uma farpa. E o demônio vai dar um tapa no Kazum. Que é o jeito do demônio ser, né? Mas ele vai tomar um tapinha. Ah, não deu tapa. Chifrado. Uh! Kazum derrotou um demônio. Oh, shit. Então, gente. Tem um míssil que eu criei há muito tempo atrás. E eu tinha esquecido que ele existia. Ele é muito rápido, como vocês podem ver. E vai dar ruim. Vai dar muito ruim. Ou não. Ele tá no meu consultório. Eu não gostei disso. Ah, não. Esteve morreu. Todo mundo morre? Gente, ninguém nunca... Ô, ô, ô. O que que é isso? O que que é isso? Mano, ainda não caiu. Que incrível. Eu vou fazer um Monster Strike? Nossa, ele anda? Ele anda? Mesmo com a roda meio não redonda, ele anda? Isso é um investimento? Uau. Elon Musk deveria pesquisar sobre isso. Ele tem ido muito rápido. Ele empinou. Nossa. Ele não derrubou. Ô, ô, ô. Caiu de pé. O restaurante tá vivo. Vai embora. Oi. Você gosta disso? Oi. Não, não. Eu não quero te deixar brabo. Eu não quero te deixar brabo. Desculpa. Eu vou embora. Demo o quê? O que que foi? Você quer uma cabeçada? Você quer uma cabeçada? Eu vou te dar uma cabeçada. Nice work. Gostou, hein? Vai tomar chutão. Vai tomar chutão. No saco. Hum. 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 É, pra te deixar de ser otário. Eu descobri isso daqui e eu tô tão feliz. Porque isso aqui eu posso botar velocidade? Ok, isso aqui ficou louco. Ô, puxou. Ah, mas tá tranquilo. É só uma volta no parque. Olha que legal. Tem alguém que tá perdendo a cabeça. Sem vomitar. Não é pra vomitar. Eu tô falando pra não vomitar. Ah, eles vão vomitar. Eles vão vomitar todo, né? Ah, não. Vomitou ali. Eu tô testando a coisa. Gente, tem isso daqui. O que que é isso daqui? Isso daqui empurra. Tipo uma prensa hidráulica. Igual daqueles vídeos lá dos... Dos caras... Prensando as coisas. RGB. 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 Agora a gente vai... Não vai mais ser RGB, não. Vai ser só R. Se é que vocês me... Como fazer chaoxicha? Foi. Meu Deus. Hum... Faltou força. O que que a gente faz? Bota um girador. Como é que é? Como é que é? Maior e mais potente. Isso. Vocês são muito bons. Ligou, ligou, ligou. Agora sim. Nossa. Nossa. Será que vai? Se caso, eu acho que eu sou uma piada, né? Tô aqui pra fazer o meu trabalho. De o quê? De... 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 É... De... Fazer carne moída. É isso que eu tô fazendo. Eu sou... Eu sou agricultor. E aí vocês tão me impedindo de fazer o meu trabalho. É isso? Ihhh... Nossa. Ó a carne moída saindo aí, gente. Nossa. Eu gostei disso. Mas eu vou te perguntar uma coisa. Será que de uma cabeça de Kazun eu consigo criar vida? Isso que nós vamos ver hoje. No Discovery Channel. Vamos lá. Eu vou precisar de muito sangue. Tá. É mais fácil. É mais fácil. É mais fácil conseguir sangue assim, ó. Tu reclamar. Tu já sabe. Você tá doando o teu sangue pra salvar o Kazun. Tá? Então... Fica feliz aí, tá? Dois sangue. E agora... Como é que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma transmutação. Tem o corpo de um demônio aqui. Aí a gente só tira a cabeça. Coisa rápida. Pede a cabeça logo, por favor. Deixa eu ver teu corpo novo, tá? Eu sei. Ele perdeu um braço. Ahn... Ele perdeu muito o braço. Achei que dava pra... De, né? Então, Kazun. Esse aqui vai ser teu corpo novo. Ah, ele tá virado do lado errado. Putz. Vai no depósito. Fica no depósito aí. Ó, tá batendo... Eu sei. Eu sei. Tá batendo na tua cara. Isso. É só pra... Ó. Vai pra mesa. Vai pra mesa cirurgia. Tem que funcionar? Será que vai funcionar? Meu Deus. Ele tá sangrando demais. Cadê a bandagem? A veste sujou toda a bandagem. Eu juro. Eu tô tentando. Tô tentando. Tô tentando. Aí, parou. A gente tá sangrando a mesa. Não é possível. Tô abastecendo de sangue. Aí, agora, a gente faz o quê? A gente dá todas as vacinas pra verme, sabe? Ô, a cabecinha tá meio torta. Tá meio torta. Mas a gente ajeita aqui, ó. Rapidinho ali, ó. Não. Não, Kazun. Aceite o seu corpo. Aceite o seu corpo. Aceite o seu corpo. Não, não. Não fique louco. Não, 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 não. Não. Ah, ele vai ter que usar um... Eu sou o Kazun. Eu vou morrer afogado. Kazun. Kazun. Kazun não sabe nadar, né? Kazun. Então, gente. Esse mapa aqui tem tanta coisa pra fazer que eu buguei. A gente vai fazer um pequeno desafio. Qual vai ser o desafio? Eu vou fazer um caminho aqui perigoso. Kazun vai ter que andar por aqui. Descer a escada. Entrar no carro. Rampar. E ficar vivo até o final. E se ele não ficar vivo até o final, nós vamos fazer teste com esse pequeno ácido. Mas, antes do vídeo começar, já deram like? Já comentaram batatinha quando nasce e se esparrama pelo chão? É muito longo? Eu sei. Então, só escreve batatinha. E vamos logo para o vídeo. Vamos lá. Antes eu vou fazer aqui as coisas. Assim, o que vai ser as plataformas? As plataformas vão ser carros. Kazun tem que conseguir fazer isso. Vamos fazer um teste com outro personagem que não seja o Kazun? Ah, o carro quebrou. Droga. Vou ter que fazer do jeito que... O barulho é esse? Só pra não dizer que eu sou mal, Eu vou botar isso aqui no modo reverso, tá? Que aí as facas não vão pegar. Na verdade, vão pegar sim. Mas não vão machucar tanto, assim. Vamos botar um teste aqui. Ó. Tá viva. Tá viva. Ali foi. Foi perfeitamente. Vai passar pelo carro. Vamos descobrir se Kazun irá sobreviver ou não. Será que Kazun vai sobreviver até o final? Ele tem que sobreviver. Se decida pra começar. Oh, tá tremendo, tá tremendo, tá tremendo. Ó, meu Deus. Kazun, tu tem que sair. Sai, Kazun. Oh, não. Kazun. É... Oh, oh. Ele tá vivo, tá vivo. Continuou, continuou vivo. Ele só tá inconsciente. Ih, ah. Vou fazer um trenzinho. Opa, opa. Ó. Nossa, se o Kazun tivesse ficado no carro, já ia dar do certo. Ou não. Vai, 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 gente. Tô ansioso pra descer. Vamos ver aqui o que vai acontecer. Deixa eu tirar isso aqui. Nossa. E ela foi... Nossa, passou. Já não pode ser o mesmo do Godenot. Ih. Ih, eu. Nossa, eu fui muito louco. Ah, eu... Ai. Eu vou virar comida. Eu vou virar comida. Ou não vou? Ou não vou? Ou não vou? Eu vi que eu sou o mais promissor, hein? Hahaha. Eu consigo. Oh. Tá indo muito rápido. O problema é essa batida, ó. Nossa, mas já morri aí. Será que vou? Será que vou? Oh. Ah, eu já tô morto. Ai. Nossa. Ah. Ó, ó. Pelo menos dessa vez... Ah, eu bati muito a cabeça. Bati muito a cabeça. Ou tô vivo? Ah, eu bati muito a cabeça. Se não... Ah, eu ia chegar até a água. Vamos lá, Kazum. É sua vez. Oh, meu Deus. Eu modifiquei sem querer. Não foi... Não foi por querer. Bom, agora vai ser assim. O Kazum está indo com o carro modificado. Isso é contra as leis ou não? Oh, shit. Coitado dele. Nossa. Bem feito. Será que ele vai passar? Ele passou. Ele só não passou. Tá, agora a gente precisa... Um coisa de uma tonelada pra puxar ele pra baixo. E... Vai. Vai, Kazum. Tu tem... Kazum, entenda. Tu precisa fazer isso. Pra gente ficar vivo no final. Resiste, resiste, resiste. Tá, o Kazum conseguiu puxar. Vamos lá, Kazum. Tu vai conseguir. Eu nem sei o que são essas injeções. Mas tu vai tomar todas. Eu acho que são todas boas, tá? Sugou. Ele tá de boa. Seguinte, Kazum. Agora tu vai no carro. Ó, vamos ver. Ele tá com bastante oxigênio, bastante adrenalina e choque. Tá de boa. Tá de boa. Vai, Kazum. Agora tu tem que sobreviver. A três saltos. Um. Dois. Ah. Vai. Não. Não. Eu tentei. Será que vai ficar vivo ele? Kazum, você tá vivo? Tá vivo. Kazum tá vivo. Ele ficou muito pouco tempo no ácido. Ele é incrível. Kazum, você foi transportado para outro lugar. Agora é a última passagem. Ande pelo ácido, Kazum. Será que ele vai conseguir? Ah, meu Deus. Então você tá brincando no ácido. Mergulha no ácido. Ele tá vivo. Esse Kazum é imortal. Eu vou te botar ali dentro da cabine com ácido. É, tá. É, agora o Kazum morreu. Tava na hora, né? Fala a verdade se não tava na hora. Poxa, foi tudo que ele passou. Bom, o bom é que o Kazum virou agora a decoração de Halloween. Nem isso, mas ele virou. Eu ia fazer uma decoração de Halloween, mas... Vamos lá. Seguinte, a gente vai ter... Nossos queridos. Kazum. Tá bêbado, Kazum. Todos vão ter que passar. Foi. Meu Deus. Max Palaro se sacrificou. Poxa, eu tô chutando a cabeça da pessoa aí. Anda, pessoa. Anda, para de gritar na vida e funciona. Vai, funciona. Onde tá todo mundo dando grau? Você é mais esperto. Ah, vão se ferrar todo mundo. Ah, ficam brincando aí. Ô, ô, ô. Aí, obrigado, Kazum. Muita gente boa, você. Max, cuidado. Putz. Ô, ô, ô. Eu vou cair ou vou ir pra frente? Ah, não. Eu caí também. Não, não. Eu tô vivo. Tô de boa, tô de boa, tô de boa, tô de boa. Sai, Kazum. Sai, Kazum. Como sou eu que tô me controlando, eu posso fazer isso. Vai. É. Eu acho. Todo mundo virou coisinha de Halloween. Eu sei que tem um laser me esperando. Tem que ter uma escada mesmo ou é... Hum, é falsa. Ô, ô. Isso vai doer. Nossa. Uh, isso doeu. Esse ácido, aparentemente, não é tão forte. Deixa eu botar eu na água de volta. Quero virar decoração de Halloween. Eu sou um monstro. Hum, é que eu tô pensando se a gente desse uma mergulhada. Um dispositivo de mergulhar no ácido. Tipo um... É... Ok. Essa é a plataforma. Vai ser bem quente a plataforma. Não queremos nenhum ser humaninho caindo da plataforma, porque se quer ir da plataforma deu ruim. Seguinte, nós vamos ter um timer também. Quando eu falei... Plim! Aí... Foi. Nossa. Era pra ser uma coisa tão simples agora, ela vai virar tão complexa, porque... Tinha umas ideias. Eu dito, Kazum, tá morrendo. Ele tá morrendo no teste. Desculpa, Kazum. Tá, vamos fazer aqui um teste de novo com a cobaia. Depois dessa mesma cobaia, vai pro outro. Ela vai ficar cinco segundos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E o resultado do nosso experimento foi que... O ácido não faz bem pra pele, viu? Dez segundos. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Dois. Um. Olha. Descobrimos que o ácido ajuda a perder a gordura da perna, né? Bom. Bom. Cai todo mundo aí no ácido. Valeu. Desapareçam, por favor. Muito obrigado pela sua paciência. Vamos pro próximo. Agora a gente vai brincar de quê? A gente vai brincar de chá inglês. Tá bom? A brincadeira é simples. É quantos mergulhos no chá inglês a pessoa sobrevive. Como vai funcionar esse mecanismo? Sabe aqueles filmes que tem o inglês que dá uma mergulhadinha, o treco no chá? Dá aquele saco, sabe? Então vai ser isso. A gente pega a nossa cobaia aqui e olha o que vai acontecer. Pup. Pegou. Desculpa, cazão. Cazão. Calma. Calma. E você pegou mais de longe. Isso. Já não tá funcionando. Foche. Aí quando morre, solta. Ah, é que eu acho que eu prendi esse daqui errado. Não funciona. Será que que quebrei? Tá bom. Se quebrou, troca de aparelho. Não tem problema. Enfim, vamos lá. Agora vai funcionar. A gente vai fazer um campeonetinho. Aqui, ó. O teste de... O caso 1 foi... A gente tem uns crânios aqui só. Um pouquinho de crânio. E foi. Por que não tá ativando? Desgraça. Oh, shit. Problemas técnicos acontecem. Ahn... Tu não existiu, tá? Não existiu mesmo. Agora vai funcionar. Foi. E... Mergulho 1. Mergulho 2. 3. 3. Deixa eu tirar o resto aqui. 4. Deixa eu tirar até o laranjinho e até o azul. 5. E... 5 só. 5 só. Minha vez. Oh, oh, oh. Já dei muito mais mergulho do que eu precisava. Oh, oh. Oh, oh, oh. Parei. Parei. Parou. 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 Para mim tá sendo bullying. Tá. Então tem que ser mais perto. Menos que a gente faça o seguinte. Aí. Agora talvez funcione. Isso. Calma. Calma. 1. Meu Deus. 2. 3. Oh, isso foi uns 6, 7. Porque eu mergulhei várias vezes. 2. Nem tô fazendo nada. Nossa. Nossa. Ai. O mundo está louco. Lembrando que a gente tem mais testes de ácido. E eu tô louco pra ver os outros mods de ácido. Nossa, querido Felipe Neto tem um recado pra dar, gente. É, ele tem um recadinho incrível pra dar pra vocês. Ele vai falar através desse ra... Ei. Ele vai falar através desse rádio. Ah, eu sou o Felipe Neto. Quer ver? Eu sou o Felipe Neto. Olá. Eu acho que se eu botar mais um desses, o mundo vai explodir. Oh, no! Explodiu a cabeça deles. Botei uma pessoa normal. Nossa. Nossa, mas explodiu muito. Uma coisa que chegou nova. Assim, quando eu olhei e disse... Nossa, a gente vai muito fazer isso. Antes de pegar a minha coleção de líquidos estranhos. Eu tô misturando o sangue do aliginígena com ácido. Então vocês já entenderam a mistura aqui do menino. Agora você tem que descobrir qual é que eu boto aqui. Ah, aqui, ó. Nossa, tu viu? Já deu uma... Ali, né? Já deu... Vamos copiar vários desses. Pra mim não perder o líquido, né? Olha que líquido gostoso. O laboratório BitGamer está voltando. É isso mesmo? O laboratório de BitGamer voltou. BitGamer. Deixa eu ver se eu tenho uma máscara aqui, doutor. Ô, doutor BitGamer. Estava procurando um dia. Um macobaia. E quem apareceu? Kazum. Kazum estava ajoelhado num beco. Kazum estava sentado no beco e BitGamer chegou e disse... Kazum, você quer participar de um experimentozinho? Kazum disse... Não! Eu não vou participar. Até que BitGamer, com sua sabedoria, sacou uma arma que atira cebola e disse... Você vai. É assim que Kazum ficou inconsciente. E agora está no laboratório. Você está pronto, Kazum? Porque vai ter uma pequena... Uou! Vai ter uma pequena chuva de ácido. Não, não. Eu vou até tirar tudo isso daqui. Kazum, tu vai ficar aqui, ó. Deitadinho. Tá? Ali. Vamos lá. Uhul, 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 uhul. E... Chuva de ácido. Não, está saindo muito longe. Nossa. Está saindo muito longe. Eu achei que ia, tipo, esgurmitar para baixo. Eu acho que agora tem um chuveiro também que dá para testar. Bom, até que está sendo esgurmitado assim. Vamos fazer da maneira mais... Né? Assim, então. Vai ser agora. Chuva de ácido. What? Kazum? Kazum resolveu subir. What the fuck? Espera. A mistura de ácido com sangue faz algo que muda a gravidade? What the fuck? Ah... Eu não misturei o ácido que eu achei que eu estava misturando. Eita. E aí, Kazum? Obrigado, Kazum, por ter dito que eu estava usando o ácido errado. Eu estava usando o ácido do... 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 Das borboletas de ácido. Então fazia voar. Aparentemente tem que ser esse daqui. Então, vamos lá. Vamos lá. Agora sim a gente está com um líquido incrivelmente legal. Só que o problema é que... Eu não sei se eu jogar o líquido na pessoa, esse líquido vira alguma coisa. Só por garantir eu vou pegar essas coisas aqui que eu tenho. Eu não lembro o que é cada um. Nossa, Kazum. Nossa, Kazum. É... Hum... Esfoliante. Não vai necrosar ou algo do gênero? É... Então, ele necrosou. Nossa, mas necrosou há... Muito? Mija. Mija no Kazum ácido. Isso. Mija no Kazum... Nossa, tadinho. Deixa eu ver se não tem um chuveiro. Porque aí chuveiro fica da hora. Ah, não. Acaba. Que droga. Eu vou ter que fazer muito, então. Eu vou ter que fazer um tanquezão. Eu nem sei o que que fazem isso daqui. Alguém lembra? Eu fiz um vídeo só desses líquidos e eu não lembro. Deixa eu pegar a minha lista, minha tabela periódica aqui. O que isso pode fazer o quê? Ah, é um líquido exótico. Ah, eu posso fazer assim, né? É mais fácil. Vários voluntários. Até o Titã Kazum. Titã Kazum, não. Na, 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 na. Aqui, ó. Sasságuio. Deu, morreu, né? Aí, valeu. Vamos lá. Quem vai ser o primeiro? Qual o líquido vai ser? Os rosas eu não vou testar. Porque os rosas são sem graça. Tá, a gente tem ácido ali em cima. Vou, vou, já meter aquela ligadura. Kazum, bota a mão. Ui, ui, ui. Desmaiou no ácido. Passou totalmente pelo ácido. Ele vai começar a necrosar ou nem? Ah, acho que não. Hum. Vai pra pilha do Kazum. Coitado, mano. Nitroglicerina. Será que vai explodir nitroglicerina? Assim, nitroglicerina, pra quem não sabe, é um líquido explosivo que tem que ser manuseado com muita cautela, senão ele explode. Então, acho que vai, né? Cadê? Kazum, firework. Cadê? Ih, mano. Não tá dando muito certo isso aí, não, hein? Aí, vou misturar com isso aqui. Vou misturar com triton também. Vou misturar com óleo. Um pouquinho de sangue. E vou botar o de vida junto. Estamos fazendo uma mistura aqui. Nossa, eu acho que ele não vai sobreviver. Será que vai viver? É... Alguns lugares estão com vida, mas ele não vai se curar. Uou, uou, ele vai se curar. Será que a gente vai conseguir uma cura pra morte? Nossa, eu acho que sim. Eu vou tentar fazer uma cura pra morte. Eu nunca consegui fazer. Quando a pessoa vira esqueleto, que nem o Kazum virou, eu nunca consegui fazer voltar à vida. Vamos lá. Aqui, liga pra esse, liga pra esse, liga pra esse. Aqui, liga pra esse, que liga pra esse, que liga esse, esse e esse. Aí, esse liga pra esse, aqui também liga pra esse. Esse aqui liga pra esse. Aí, esse daqui, ele liga aqui, liga aqui. Ele ia espalhar fofoca pra todo mundo. Tô fazendo ligação hidráulica com fofoca. Olha que comparação. Faz a mesma coisa, né? Kazum! Ele vai voltar pra vida! Ele vai! Eu confio, eu confio, eu confio nele. Vai, Kazum! Assim, eu vou meter um zumbizinho. Só pra garantir. Só pra garantir um zumbizinho. Aí, não! Não, ele explodiu. Aqui, o ataque de imortalidade. E de zumbi. Tô misturando, tô misturando as coisas. Sugou, eu perdi o da imortalidade. Poxa, não tem água também? Não tem água aqui? Water, ali. Ah, não, isso aqui não é water, water, água. Queria te apagar, só que... Hum, aparentemente não vai dar, mano. Tá chovendo muita coisa nele. Nem sei tudo que tá chovendo. Meu Deus, olha esse osso. Voltou! Voltou a perna! Cara, ele tá vivo, mas ele tá podre. Ele tá... Ai, meu Deus do céu. É, eu acho que esse Kazum aqui já era. Só pra um teste. Ele explode? Não. Mano, olha as ligações que eu fiz. O sangue do imortal pudim. Uh, tem os sangues. Eu acho que nenhum vai dar bom. Eu vou misturar tudo. De uma só vez. Seguinte, vai ser a morte líquida com o sangue mortal do semi-deus Beat Gamery e do deus Pudim. Tudo ao mesmo tempo. Agora vamos testar se ele está resistente. Ahn... É! Não tá. Ui! Vá! Fique com o cheiro de quem mexe com óleo o dia inteiro. Ele desmaiou. É só óleo. É só óleo, Kazum. Na moralzinha, Kazum. Se eu pegar um robô aqui, que nem o Godenot, nada vai acontecer. É, Kazum é muito fraco. Kazum é muito fraco. Ó o Godenot como resiste, ó. Ó. É só um ácido. Nem tá machucando ele, ó. Só deixou ele meio... Meio pá das ideias. Hum... Pera. Ele não era o robô? Ei! Você quer robô? É, o Robocop não é bem robô, né? Eu tô meio errado também agora. Oh, shit! Ele era robô? Ai... Não. O Robocop não é muito robô. Ele é meio robô. Olha. Ai... As tripinhas dele. Assim. Super seguro eu fazer assim, né? Acho que não tem nada que possa acontecer se eu pendurar um monte de bomba nuclear assim. Como vocês podem ver, eu cuido muito bem das bombas nucleares, onde eu extraio todo o líquido verde gostoso. Pera aí. Isso aqui tá tomando. Oh, shit! Oh, gente... Assim, é um monte de bomba nuclear caindo. Gente, queria dizer uma coisa. Talvez esse vídeo pode, né... Hum... Ih, vai... Explodir. O Kazun estava indo para casa depois de uma longa jornada e ele se depara com um obstáculo. Holy shit! Ah, Kazun... Ah, sim. Eu não sabia que a ponte era tão pequena. Será que ele vai virar com um monte de peixe? Ah, é. O Kazun não tava morto. Desculpa, gente. O Kazun não tava morto. Eu fiquei decepcionado com essa ponte. Porque eu acho que nós temos uma outra ponte. Muito melhor. Vamos para... O abismo. Vamos lá. Eu quero muito ver isso daqui. Isso daqui eu tô louco pra ver. Isso daqui é uma ponte. Totalmente destrutível. Isso mesmo que você está pensando. Por que ela não encaixa perfeitamente? Bom, tá. Tem o teu espírito aí segurando? Tem. Eu acho que isso aqui era pra ser, tipo, em algum outro mapa, não, aqui. Ah, nada a ver. Nada a ver. Nada a ver que quebrou. Ou, nada a ver que quebrou. Se o Playground virou o SimCity ou Skyline lá, sei lá o nome daquele jogo lá. Sove na nave, tranquilo no mamilo. Vamos lá. Seguinte. Hoje nós temos... E vai ter umas pessoas passando de bicicleta aqui, SimMem. Umas pessoas bem de boa. Quais pessoas... Qual pessoas vai ser? Vai ser o... O Mike do canal Mike Mike. Mooncase do canal... Max Falaru do canal Max Falaru. O The Notch gosta do Notch. Beat Gamer, a lenda... A lenda que pode lembrar. Beat Gamer, a lenda do... Ah, sei lá. Eu sou eu. Oi, esse aqui sou eu. Oi, gente. Sou eu esse aqui. Ah, todo mundo bateu o saco. Menos o que é isso. Assim. Eu acho que tá muito tranquilo. Vamos tirar. Vamos tirar umas... Uh. Tá, tá, tá. Peraí, peraí, peraí. Vamos lá. Eu vou passar. Eu vou passar. Eu consigo passar de boa? Eu não sei se consigo passar de boa. Peraí. Eu vou tentar... Eu vou tirar mais... Mais coisa aqui. Vou tirar isso aqui. Uh. Tirei a errada. Tudo bem, tudo bem. Uh. Uh. Mexeu, mexeu, mexeu. Tô indo. Poxa, mas esse aqui tá lerdo, né? Vamos trocar por carro? Eu acho mais divertido. Oh, Beat Gamer, você é burro, cara. Você tem deve ter atenção, mas tu é burro. Não. Freia. Oh. Oh. Tô bem. Tô bem. Tô bem. Tô bem. Freia, 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 freia. Kazum. Tá tremendo tudo, cara. Não sei se dá pra ver, gente, mas a ponte tava tremendo. Oh, não vai bater no meu carro, não. Ô, Kazum. Você tá maluco, Kazum? Vai bater no meu carro, vou te dar um papo na cabeça. Ô, Beat Gamer. Você tá ali. Meu cu. Nossa, caiu em pé. Vocês viram? Vocês viram? Agora, até aqui. É, o Max vai passar. Eu vou tirar aqui. E vamos ver. Eu vou tirar esse aqui também. Ai. Deu pra parar. Não tá dando pra parar o carro. Ai, meu cinto. Gente. Beleza. Tá tranquilo. Foi tranquilo. Eu achei tranquilo, viu? É, Max. O Max saiu do carro. Max saiu do carro. Não tem piloto. Não tem piloto. Ferrou. Poxa, quem é que vai tirar o carro do Kazum aqui? Eu vou ter que levar o carro do Kazum? Beleza. Ai, eu vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Meu Deus, o Max. Caiu a ponte. Nossa, não caiu. Ah, não tá caindo a ponte, ó. Achei que ia ter uma queda. Acho que se eu botar um danco de guerra é meio extremo, né? Ah, eu botei em cima de mim. Ah, mas eu tô vivo. Uh, o Max foi muito... Ferrou. Nossa. A ponte. A ponte ficou. A ponte ficou. Nossa, a ponte ficou. Isso que é ponte. E o carro aqui, nossa. Tá pra lá, eu. Desce aí, eu. Depois eu converso contigo, eu. Tô bem, eu tô bem. Camisetas na loja. Tem essa camiseta na loja se vocês querem comprar. Tá embaixo do vídeo. Tem ali a lojinha. Foi sem querer. Botão errado. Acontece. A montanha se vai cair daqui de cima. Vai causar a tragédia. Gente, é isso aqui que tá segurando. Eu não sei o que tá segurando. Mano, não é possível que esse cabinho tá segurando tudo. Ah, era ali o lugar. Nossa. Que? Como? 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 Nossa, como? A gente hoje tem umas coisas pra testar. Vocês sabem que o ramo da hamburgueria tá em alta. Olá, hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer hamburgueria. Primeiramente, tem um carro. Tô pra pensar, porque tem que ter um carro. Ah, porque sim. Vai, vai, vai. Isso. Ali perfeitamente vai. Isso aí. Vai bonitinho todo mundo. Pra quem não sabe, aqui a gente tem todos os tipos de tempero. Oh, meu Deus. Calma aí. Calma aí. Agora a gente faz só uma maciada na carne. Ai, fiquei surdo. Mas deu aquela maciada. Oh, meu Deus. Deu aquela cozinhada, hein. Isso aí. Cai tudo ali. Vai, enche. Enche a panelinha. Enche a panelinha. Dá pra estar pegando fogo isso? Bom, tudo bem. Vamos pro caminhão, né? Nossa, olha aqui o motorista. Kazum. Ok, ok. Suave. Meu Deus. Meu Deus. Por que tão rápidas as coisas? Não sai desse caminhão. É pra apagar tudo? Cadê o Kazum? Ah, eu acho que vai dar ruim. Tem uma coisa pegando fogo que não deveria pegar fogo. Tem uma coisa pegando fogo que não deveria pegar fogo. Tem uma coisa... Eu falei que tem uma coisa pegando fogo que não deveria pegar fogo. Eita. Pernil. Todo mundo com um pernilzinho aqui do Outburgo. Olha, que delícia. Mas eles não sabem do que é feito esse burgui. Então eu juntei as criaturas mais horrendas. Do fundo do esgoto. Mano, o que é isso? Nem sei mais o que é isso aqui. Meu Deus. É uns alienígenas aqui. Na verdade, isso aqui, se eu não me engano, é pra ser aqueles bichinhos. Aqueles bichinhos que gospe ácido. Só que... Meu Deus. Tem uma coxinha. Bitgamer interpretando o Bitgamer. Kazumcobai interpretando Kazum. Godenot interpretando Godenot. Mooncate interpretando... Max Palaro interpretando... Nossa, Max. Mas tu ficou muito pequeno. Max. Ali. Mike do canal Mike e Mike. Vamos lá. Qual é a primeira? Vamos por Super Serum. Created from the Cauteless Studio and Research. Será que eu vou ganhar superpoderes? Não. Beleza. Eu tô aqui. Eu vou fazer teste comigo depois. Nossa, mas eu tô pesado. Olha que pesado que eu tô. Eu não preciso me levantar. Ai, ai, ai. Desculpa. Ai, eu tô pesadinho. Tá, isso aqui tu fica imune ao ácido. Vamos ver se o Kazum fica imune ao ácido. Uh, ele tá brilhando. Kazum, tu vai ficar aqui. Kazum. Sipa, cara. Caraca, Kazum. Não, eu tenho que botar outro Kazum aqui. Vai, vai ser o Kazum Kazum, não a cobaia Kazum. Segundo coisa, diz que fica imune. Deixa eu botar os bichos aqui que gostam de ácido. Um aqui e outro aqui. A gente vê depois montar isso contigo, tá bom? Vamos pro próximo. Vamos lá. Isso daqui é de... De gelo. É... Ele não parece que tá muito congelado. Ele congelou muito. Será que ele quebra? Não, ele não quebra. Mas ele fica preso. Turkey. Ucraine. Ruscha. Tasmania. Tasmania? Leobanão egípcio. Tá. Transforma em tartaruga. E aí, vai andar aqui na tartaruga agora? É, beleza. Recoberto. Interessante. Quer dizer que nas costas talvez seja resistente agora? Aí, beleza. Vai virar uma tartaruga. Parabéns. Coisa de força. Isso aqui dá força. Vamos pro próximo. Isso aqui dá força. Vamos matar esse Mike aqui? O Mike morreu, mas chegou o Mike. Ok. Enquanto ele tá dormindo, daqui a pouco ele acorda. Vamos pro... Ah, legal. Você vai brilhar. Tá, Mike. Mas por que todo mundo simplesmente desmaia? Tá, Mike. Tu só brilha. Parabéns. Vai lá, Led. E tu ficou forte, né? Só acorda. Ficou forte? Nossa, ficou forte mesmo. Não. Nossa. Nossa, cuidado com a tartaruga. O tartaruga tá braba. Não é isso aqui. A tartaruga só ficou tartaruga. Ela ficou meio resistente a umas coisas, tipo isso aqui. Ficou pra caramba resistente, né? O Kazoo é o único que saiu bem nessa história. Mas, assim, a gente sabe que ele é resistente a ácido. Eu vou mostrar o que acontece num Kazoo normal esse sangue. Olha o que faz, olha o que faz, olha o que faz. Ô, 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 ô. Entenderam? É isso que faz. Seguinte, Kazoo, a gente... Como tu sabe que tu tá mais resistente, eu vou fazer algumas cópias. Eu vou tentar botar todas em ti. Ali. Kazoo, tu tá numa posição muito boa aqui. Kazoo, tu vai virar um super humano. Vamos lá, deixa eu apertar F Vai, 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 todos Todos ao mesmo tempo Ah, ele não ficou, pera Ele não tá morrendo Mas ele não tava morrendo, ele tava se decompondo Que da hora Então dá pra fazer coisas assim, experimentos assim Ou ele só fica imune Tipo a pele, os órgãos não Faz sentido Esse é o apocalipse? O que ele faz? Ai senhor apocalipse, você é o apocalipse O que você faz? Uau, ele tem escudos Levei em surto Ô Capitão América, o que o Capitão América faz? Esse é o escudo do Capitão América Ô Capitão América, todos sabem usar escudo Temos mais o que? Temos o porrete do Cor, taco do Loki Temos essa pessoa Mano, tem tanto personagem da Marvel que eu nem sei Holy shit Ela tira esquilos Oh meu Deus Cuidado O Gambit atira Ele atira a carta dele Holy shit Super-heróis é muito legal Tem uma cadeira de rodas agora que preste Mas temos um skate Oh yeah baby Quem nunca quis? Quem gosta de skate? Só por garantia eu vou fazer um coisa assim Pum Pum Olha que da hora Será que eu vou fazer o esforço de fazer o treco certo? Então, aqui tá um trequinho certo de skate Tony Hawk ia curtir Pera, pera, pera Mas tinha uma ideia muito boa E se nós botarmos Ho, 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 ho Vamos botar nosso boneco de teste aqui E eu vou pegar aquelas coisas de toneladas Bota aqui Uma bola aqui E Nossa Será que vai doer? Nossa, não fez nada Decepcionado Eu já tinha uma ideia Ocasão Viu, viu, viu Até o mapa fez barulho Porque já conhece o Cazum Seguinte, eu vou pegar o skate aqui Esse é um skate assim Como posso dizer? Um skate meio Ele tem uma peculiaridade Ele Ele vai ter só Um detalhezinho, tá? Cazum, o seguinte A gente tem Dois skates com mina de De proximidade De pressão Mina terrestre E o que vai acontecer? Caso essa mina terrestre Bater em ti Tu vai explodir Tu já tá num lugar que explode Então, como posso dizer? Cuidado Mas, caso não explodir Nada A gente vai ter Essa granada Que vai ativar tudo, tá bom? Skates tão indo, hein, Cazum? Oh Uh Nossa Nem precisa ativar isso aqui Então A gente antes tem que fazer A armadilha pro Cazum Quer dizer Não pro Cazum Nosso boneco de teste Como vocês sabem Eu gosto muito de lança Ali Tá perfeito Agora a gente só precisa O Cazum skatista A nova skin do Cazum A gente já tem O Cazum cadeirante E agora a gente vai ter O Cazum skatista Ah, tem o Cazum do tanque Ainda pra fazer, né? Ah, chega Chega do Cazum Vou começar a fazer as coisas Com a Moon Case Não, 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 não Calma aí Calma aí Calma aí Já começou errado Cadê a vacina aqui Da Da De deixar a pessoa calma Calmou, calmou, calmou Ó, que não dê nenhum Pro... Eu ia falar que não dê nenhum problema Pera aí, uh, uh, olha ali Meu Deus do céu, olha a velocidade Isso aqui, Z do céu Tão escutando gritinho Tão escutando gritinho Eu tava escutando gritinho Ô, ô, tá chegando, tá chegando Slow motion chegou nas lanças aí Então, eu botei uma surpresinha Hum, não passou Oh, shit, agora Hum, pegou É que eu congelei É que eu tinha congelado ela com Uma coisa do freeze Ela tá frisada aí, ó, se vai assim Ela... Oh, isso aqui tá muito forte Agora é sério, eu vou pegar e vou fazer aqui Como vocês pediram Eu dessa vez vou jogar daqui de cima, né, não precisa ir do lado fundo Isso vai doer Vai bem no joelhinho Ah, não Não foi bem no joelho Se é que vocês me entendem Talvez vai cortar o meio Coisa básica Ó Vai e volta, olha que legal Isso tá um pouco violento, né Deixa eu ajudar a pessoa Meu, ó, ajuda aí a pessoa Pessoal, passou Passou E tá continuando, tá continuando Vamos trocar de mapa E a gente vai naquele mapa do ácido Calamidade É o nome do mapa Bem-vindo à calamidade O mapa onde só Os mais fortes conseguem sobreviver É o seguinte O nosso objetivo é qual? A gente vai aumentar o skate Ao ponto que ele ainda... Aí, ele anda ainda tranquilo Nós vamos tunar o skate A gente precisa tunar o skate Não, primeiramente a gente precisa botar um desses Isso daqui é uma coisa que não faz o skate virar Ó, ó, ó Ups Viu, viu? Vai sempre ficar um... Estão anotando, estão anotando Espero que vocês estejam anotando tudo que eu vou fazer Porque isso tem que ser uma coisa incrível Tá ligado? Nossa, olha aqui Olha aqui, ó Ô, ô, ô Tá indo, tá indo, hein Agora a gente tem que dar uma injeção Uma injeção tranquila, tá? Aí, ó Uma injeção tranquila Aí, agora ela vai pro hospital Bem-vindo ao consultório do Dr. Bitten Gamer Tá, precisa que fique nessa posição mais ou menos assim, ó Aerodinâmica Preciso de aerodinâmica Ah, vamos tirar sangue, né? Tirar um pouquinho de sangue U, pu, 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 pu Ô, 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 ô Toma todo o sangue, tomou todo o sangue Isso aqui é pra estar... É pra pessoa estar em choque agora Não pode ser Não foi A vacina que tinha aqui não foi Abre a boca Ah Ai, ai Meu consultório é o melhor consultório do mundo Pode ir embora, consultório Tchau, consultório Todo mundo dizendo tchau Tchau, consultório Viu? Foi embora Ali E no final das contas Ho, ho, ho Você deve estar se perguntando Ô, Bitten Gamer O que que vai acontecer no final das contas? Vai ter um turbo aqui Vai ter um... Um jato Incrivelmente forte Não, não é tão forte assim Mas ele é forte Uh, 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 uh Ih Ih Nossa, saltou reto Será que vai? Será que vai? Ih Talvez vá Talvez não Ih Uh Pera aí Nossa, joguei pra cima Só pra ver Só pra ver Nossa Quase foi Au O importante é que a pessoa tá viva, né? Tá dizendo que você sobreviveu. Tá, eu não vou negar. Eu tive que dar uma mentida. Porque cairia aqui. Então, peraí. Eu vou tentar mais um, pelo entretenimento. Ih, quebrou o pezinho, né? Acho que esse pezinho aqui já tá atrapalhando tua vida. Eu acho que tu não precisaria mais ter ele, tá? É o que eu acho. Não preciso mais desse pé. Corte-o, fora! Isso. A rodinha da frente quebrou. Não! Eu terei que consertar. Como conserto? Ah, não precisa. Uma roda já. Oh, shit! Foi sem querer. Tá, vamos tentar só com uma roda mesmo? E vai aumentar a potência dos jatos? Eu deletei a... É lá. Foi sem querer. Que agora o Kazun, acho que ele consegue passar. Mas antes, caiu aqui, né? Então, só por garantia, vamos fazer um... um chãozinho. E aí, se cair nesse chãozão, eu vou botar uma rampa ali na ponta já. Muito bem pensado, né, Bitgame? Muito bem pensado, Bitgame. Parabéns, Bitgame. Muito obrigado, Bitgame. Você também é bom, Bitgame. Muito obrigado, Bitgame. Nossa, tem um pudim aqui! A gente vai levar com o... o Kazun vai levar um pudim. Kazun, você está indo ver sua mãe e ela gosta muito de pudim. Oh, shit! Não era pra isso acontecer. Oh, shit! Kazun? Kazun? Ai, ai! Ai, ai, desculpa. Ai, cadê o giroscópio? O giroscópio também quebrou? Industrial, mano? Quebrou tudo, velho! Poxa, de skate fajuto com uma aerodinâmica perfeita, pra falar a verdade, viu? Ah, ele quebrou o pescoço, por isso não vive. Deu quantas voltas no pescoço? Kazun, vai se ferrar. Você é muito ingrato. Kazun é muito ingrato, gente. Como eu sou eu, eu vou ficar paradinho bem rápido. Prisou. Três, dois, um, fui. Tem que ativar... Tem que ativar isso aqui mais ou menos depois da rampa. Está indo muito rápido. Fui, hein? Oh, não! Não, eu fiquei! Mas eu ia passar lindamente. Oh! Poxa, eu estou chateado que eu não passei. Não, 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 não. Cadê meu corpinho? Esse cara é muito forte. Eu até esqueci de brincar com ele. Você vai passar, cara. Você é muito bom. Foi! Oh, meu Deus. Vai, cara! Oh! Oh, oh! Será que ele vai? Não. Não. Não vai passar. Não vai, não vai. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá aquele like, inscreve no canal, se inscreve. Espero que vocês tenham gostado.